Você acredita em extraterrestres? A partir de agora, a Rádio Pampa apresenta seu programa de ufologia, apresentação Beatriz Fagundes. Dez horas com três minutos agora, temos uma temperatura de vinte e cinco graus, oito décimos, e a umidade relativa do ar baixou assim, olha muito, está em quarenta e cinco por cento. Já aqui no nosso estúdio, doutor Ernesto Bono, bom dia doutor Bono, tudo bem? Bom dia Beatriz, bom dia amigos ouvintes da Rádio Pampa. Doutor Bono, uma coisa interessante de nós considerarmos quando falamos sobre seres extraterrestres ou extrasituacionais, é a contínua aparição desses seres em todos os livros ditos sagrados. Ah sim, isso sim. Então tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e dizem, ah que bobagem, seres extraterrestres, mas elas acreditam em anjos. Em arcanjos. E que são praticamente a mesma coisa. É. Ah, mas eles são filhos de Deus, diretamente de Deus, todos são? Todos são. Toda a criação é de Deus. É, hoje se sabe que anjos, arcanjos, querubim, todas essas coisas. Desculpe, eu tô... É, eu acho que eu também tomei assim já. É. Hoje se sabe que anjos, arcanjos, querubim, etc, coisa e tal, são alienígenas, são alien. É, talvez um pouco mais, vamos dizer, cheio de virtudes, de que outros mais, mas são seres excepcionais do mais além e que estiveram no nosso meio e que estão no nosso meio há milhares e milhões de anos. E, portanto, não há mais nada para estranhar. Hoje já não se faz mais distinção entre, entre alien, alienígena e este ser. E é curioso, a ufologia começou em 45, 47 e ela pretendia se desviar para o lado mecânico das coisas. E, no entanto, acabou resultando ser um fenômeno paranormal, isto é, quase mágico, quase transcendental. E insiste nessa visão. E isso nós vamos encontrar em todos os livros sagrados. Em todos os livros sagrados existe narrativa de seres paranormais, chamado anjo, arcanjo, vedas ou, em suma, com os nomes mais diferentes e que, em verdade, são entidades de outras dimensões, são extras situacionais, que, aliás, é a palavra mais exata, né? Tudo é questão de situações no cosmo. E, veja, nós temos, por exemplo, o uso da linguagem de acordo com a época. Por exemplo, no Velho Testamento, quando vai se falar sobre a saída, a ida embora do Levi, do... O Éden? Não, não, não. Depois, já mais tarde, o Levi, não é? Que ele foi arrebatado, não foi? Tem um que é arrebatado, que é levado por uma carruagem e vai embora. É o Ezequiel, né? É um desses, né? É isso. Então, nós temos, assim, imensas fórmulas de encontrar relatos que tinham que usar determinada linguagem em função do tempo. Sim, claro. Não existia ainda o conhecimento da tecnologia que nós temos hoje. Hoje, então, eles faziam as descrições do Ezequiel e do Enoch. São completamente diferentes daquelas que hoje se fazem a respeito de discos voadores. E, às vezes, eu suspeito, doutor Bono, posso estar absolutamente equivocada, que a própria fábula da baleia, sabe? Em que o cara fica no ventre da baleia por três dias. Sim, sim. Aquilo, de uma certa maneira, tem alguma relação com uma experiência... Ufológica. Ufológica, submarina. E hoje se sabe que existem ufos submarinos, né? Então, o Jonas, que esteve no ventre da baleia, em verdade, entrou no submarino, ou num disco submarino, e ficou lá três dias. E aí, claro, evidentemente que não iria acontecer nada com ele. É claro, porque não era uma baleia viva, né? Nem era estômago de baleia, era apenas um aparelho. A maneira que ele encontrou de poder dizer que ele esteve no fundo do mar, só poderia, naquele momento, a única analogia que ele poderia fazer... Era com a baleia. É com um monstro, um peixe tão grande que ele caberia dentro. Exato, é. É, mas... Tudo isso é visto como sagrado, e tirar-lhe a sacralidade é um pecado, Beatriz. Pois, mas não é pecado tirar a sacralidade, é simplesmente trazer para o nosso tempo a linguagem apropriada. Porque só uma pessoa muito infantil para acreditar que alguém ficou três dias e três noites no estômago de uma baleia. Claro. Nós hoje estamos muito mais adiantados, nós não somos mais pessoas agrícolas lá, só plantando comida, milho e tal. Hoje já evoluímos, hoje nós sabemos mais. Claro que sim, é. De fato. Agora, se as pessoas querem levar no literal como se fosse o Chaves, daquele personagem da televisão, fica uma coisa infantil. Eu não estou querendo tirar a sacralidade. É só tentar compreender com a lógica que nós temos hoje, o avanço tecnológico, que um homem, em que circunstância, com tudo que se sabe hoje, um homem é capaz de sobreviver no ventre de uma baleia três dias. De maneira nenhuma. Sob nenhuma hipótese, correto? Sob nenhuma hipótese. Mas o Jonas, supostamente, segundo ele... Sobreviveu. Sobreviveu. É. Então, o que leva a nos suspeitar que não era baleia, era apenas um artefato submarino daquele tempo, e que hoje existe em quantidade. Também. Naquele tempo, por exemplo, quando se escreveu o próprio Apocalipse, se falava sobre seres marimbondos de fogo, e não sei o que mais, e gafanhotos e tal, que cobririam, eles não poderiam falar em helicópteros, eles não poderiam falar em aviões, porque não existia isso na época. Nada que pudesse criar um termo, como hoje se usa, né? E eles estavam, supostamente, vendo o futuro. Isto. Então, agora, hoje eu vou esperar que venha uma nuvem de gafanhoto para começar a Terceira Guerra Mundial, ou eu vou imaginar que aquilo ali é uma analogia de aviões e de helicópteros, ou coisas que se mexam nessa maneira, que voem. É. Pois é. Ih, mas tem tanta narrativa nos livros sagrados, principalmente, principalmente os livros indianos, que são pródigos em descrições, assim, de guerras no céu e guerras no mar, e guerras por tudo quanto é lado, entre seres celestiais, né? E demoníacos. E antigamente, isso era visto como algo teológico, assim, e hoje se sabe que não, que com toda certeza, era enfrentamento de alienígena, naquele tempo que hoje se repete. Dez e dez agora, dez horas e dez minutos, tem participações aqui já para o Dr. Bono. O Geraldo diz, Doutor, o senhor vai participar do encontro de ufologia 1516 em Tramandaí, gostaria de te conhecer pessoalmente. Um grande abraço, Geraldo, que manda o recado. Olha, não sei, sinceramente não sei. Não falaram comigo, mas... A minha tendência é me encolher, não ir, mas não sei o que poderá acontecer. Vamos ver se alguém me comunica alguma coisa. Seguindo aqui com mais participações, 98415071, que é o nosso Torpedo Pampa. Ligue, participe e mande seu recado aqui. O Dr. Bono, os assim chamados anjos ou filhos do céu já são perfeitos, não precisam evoluir? Pergunta o Nestor. Irmão, mas essa ideia de evoluir... Evoluir, no caso, quer dizer apenas aperfeiçoamento. Mas a evolução ligada à biologia, ligada a Darwin, dá uma ideia de aperfeiçoamento celular, tecidual, de órgãos, de ossos, de corpos. Eu tenho a impressão que isso não é necessário. O aperfeiçoamento é de fundo moral, digo eu. A pessoa precisa se aperfeiçoar em seu espírito, em sua conduta, em sua maneira de ser e de pensar. Eis a verdadeira evolução. Tem mais aqui, 10 horas e 12 minutos agora. Dr. Bono, o que o senhor pode dizer sobre Eric von Daniken? Obrigado, Eduardo Silva. Excepcional, um ser excepcional que trouxe a baila segredos que estavam aí, mas ele teve a coragem de botar no papel e questionar a presença de restos arqueológicos em todas as partes do mundo, que não tem técnica que possa explicar como todas aquelas coisas foram construídas. E ele questionou, questionou e naturalmente botou a história clássica em segundo plano e trouxe a baila a famosa prima história, prima história, ou seja, uma história diferente. E de fato, a história sempre foi contada a partir do interesse dos vencedores, de um lado, ou então do poder estabelecido. A história sempre foi escrita em cima daquilo que está escrito no Gênesis, ou na Bíblia. E a história não é nada disso, a história é bem diferente. Então existe a história oficial e existe a prima história que está se ampliando e enriquecendo cada vez mais com as colocações de von Daniken e outros similares a ele. Aliás, o von Daniken foi quem exatamente, vamos dizer assim, acendeu a ideia de que aqueles textos antigos, sagrados, na verdade, eles, de alguma maneira, tanto nas tradições orientais como também nas tradições ocidentais, eles estavam descrevendo contatos com visitantes extraterrestres tecnologicamente sofisticados. Exato. E aí, claro, eles tinham que adaptar a linguagem a uma possibilidade de compreensão, então usavam o que existia, o que tinha, para as pessoas poderem entender, né? Exato. A Sueride do Centro, ela pergunta para o Dr. Bono, gostaria de saber sobre os Illuminati. Sonho sempre com eles, doutor. Um beijo. É uma palavra que ressoa, Illuminati, Illuminati. Não é Illuminati, é um conjunto de indivíduos que querem plantar um novo sistema de governo mundial, uma nova ordem, um novo tipo de economia, e querem unir o mundo inteiro numa única organização, tipo piramidal, os maiorais no topo e os coitados lá embaixo. E eu, sinceramente, não gosto dos Illuminati. E eu acho lá que nunca consigam alcançar o que eles pretendem alcançar. Ah, Dan, deixando assim, esclarecendo que essa é uma teoria, né? Existe uma teoria, até denominada teoria da conspiração, sobre a existência de um plano, de um grupo de pessoas que teria essa ideia, não é, de um governo global. Mas trata-se de uma suposição, de uma teoria de conspiração. Pessoas como o doutor Ernesto Bono e tantas outras que eu conheço, que eu conheço não apenas pessoalmente, como é o caso que eu tenho o privilégio de conhecer o doutor Ernesto Bono, mas que a gente conhece da literatura, da própria internet, não é? São centenas de pessoas em volta do mundo que se associam a essa teoria e verificam determinados acontecimentos no dia a dia que parece que são peças que vão se encaixando para demonstrar que isso é real. Mas nós não podemos afirmar e não afirmamos a existência de um grupo definido como Illuminati, menos ainda que eles estejam de fato, porque não temos como provar, fazendo tal coisa, né? Nós alertamos sobre as possibilidades e solicitamos que as pessoas fiquem atentas aos acontecimentos para poderem perceber que nada acontece por acaso. Isso. Parece que tudo obedece a uma necessidade de... encaixar condições para mais tarde, então, quem sabe, daqui a uns 100 anos, 50 anos, 30 anos, a implantação de um governo mundial. Mas isso tudo, por enquanto, se trata apenas de... de indagação, de teoria. É, investigações sem resultado concreto, né? Mas muito boa a tua colocação, Beatriz. É isso mesmo. Os Illuminati são isso aí. É uma possibilidade de... mas não é uma realidade concreta. Agora, sabe, Bono, eu estava conversando com o Pedro essa semana, 10 horas com 17 minutos, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Atenção aí, você que está nos ouvindo, pode também questionar, perguntar ao doutor Bono através dos nossos telefones, 323-233-8855, 323-8899. Fala ali com a Gabriela, fala com a Daniela. É tudo Daniela, Gabriela, né? Sabe? Só nome bonito, né? O pessoal lá embaixo se esmera para escolher os representantes aqui da Pampa. Nosso Gala é que sumiu, né? Bom, mas aqui, fala com uma das duas e manda o recado para cá, ou manda o torpedo da Rádio Pampa, que é o 9841-5071. Mas eu estava conversando com o Pedro, doutor Bono, o seguinte, essas quedas de satélites, que hoje são lixo espacial, elas são quase que rotineiras ao longo dos últimos anos. Exato. Porque é muito lixo espacial que está lá em cima, e tudo que sobe e desce, uma hora vai cair. Claro. Bom, aí não mais do que de repente, começou a se dar um destaque, assim, com muitas manchetes, muitas fotografias, criando uma expectativa em torno de uma coisa que até ontem era normal. E me suponho, eu, suspeito, que isso seja uma espécie de jogo da NASA, ou de algum outro organismo semelhante, para conseguir verbas para o tal projeto, aquele que eles querem, para ir buscar o lixo espacial. Tem um grande projeto que está em busca de verbas, que eles querem, como se fosse um caminhão do lixo, querem mandar grandes naves para buscar esse lixo. Buscar esses satélites mortos. Esses satélites mortos. E ninguém está querendo financiar. Também, né? Então, de repente, começou a se trazer o mundo todo a ficar. Agora, é mais um que vai cair ainda em novembro, agora, um alemão. Que aí, a possibilidade de atingir uma pessoa já não é de 3.200. É de 2.400, 2.500. Quer dizer, a possibilidade de atingir alguém fica maior. Então, eu suspeitei, assim, a partir de um determinado momento, que era em todos os sites. E como a gente sabe que as notícias são escolhidas a dedo para serem divulgadas para o mundo, elas não... nem tudo passa. Nas grandes agências de comunicação, que são três, então, o controle é muito fácil. O que pode, o que não pode sair, né? E me pareceu que é uma espécie de assustar a população e a população... Tá, mas e por que vocês não vão lá buscar, entendeu? É o caso. Ou também, né... Difundir o medo, né? Porque faz parte desse governo estabelecido assustar as pessoas com eventuais quedas de satélite, meteorito, asteroide, coisa que valha, né? E, aliás, a imagem destas quedas são cada vez mais catastróficas, né? Então, não sei se eles estão pretendendo subjugar pelo medo as pessoas ou o que sei eu, o que eles estão inventando mesmo. Bom, mas a tua tese é bem válida. Pedro. Dez e vinte agora, Bia, tem mais recados aqui, mais participações pelo telefone. E por e-mail, também, como faz o nosso ouvinte Paulo da Floresta. Diz que a novela das sete e meia, agora, dezenove e trinta, Morde e a Sopra, continua com muita ênfase na tese da Terra Oca, inserido no contexto da novela, sem muito sentido com o tema. Então, a pergunta dele é, seria uma espécie de preparo, familiarizar os viventes? Confesso que fiquei surpreso, já é a terceira abordagem que assisto só nessa novela, sobre a Terra Oca, doutor Bons. Paulo da Floresta. É surpreendente essa novela falar sobre esse assunto. Aliás, ontem, eu estava assistindo também, né? Ontem ela fala que os pais de uma determinada personagem da novela desapareceram e que, em verdade, foram para uma dimensão da Terra em que ainda existem dinossauros. E que os pais estão lá convivendo com estes dinossauros de outra dimensão e que não são agressivos, necessariamente. E, efetivamente, a história da Terra ser um plano interdimensional ou pluridimensional não está descartada. Ela sempre foi vista quase como uma cebola com diversas cascas. e, quem sabe, essa história destes dois personagens desapareceram, né? E, quem sabe, tenham se enfiado numa outra dimensão e ela está em busca dos pais dela. E jura que vai encontrar. Ótimo, né? Tem mais aqui, Dr. Bono. O Renato de Alvorada diz que nasceu no interior e sempre teve desconfiança que ele é um ser de outro planeta. Manda um abraço. Bom. Renato. Bom, fica com a tua desconfiança, só tem cuidado. Não te expande demais porque vão te achar de louco ou de maniático. Quem sabe tu tenha sido realmente alguém, um alien, e que resolveu encarnar como homem. Isso é habitual, não é excepcional. Acontece. Seguindo, o Antônio Godoy pergunta para o doutor sobre a roda de modo contínuo do Leonardo da Vinci. O senhor tem conhecimento sobre isso? Bom, teoricamente, né? Mas não tenho informações de que ela exista, de fato, ou que exista alguma coisa que tenha esse comportamento idealizado por Leonardo da Vinci. Talvez os discos voadores tenham, mas alguns discos voadores tenham essa possibilidade. O Alex Silva diz parabéns pelo programa. Para o doutor, eu queria sugerir o clipe ET da cantora Kate Perry. E quanto aos anjos, dizer que eles são seres perfeitos, só vem a Terra por ordem divina. Alex Silva. Bom dia, Bia. Doutor, bônus alienígenas, por não termos a capacidade de percepção a eles, nos enganam com uma certa facilidade, até mesmo se camuflando, não é mesmo? Exato. E aqui ela fala que tem um trabalho para realizar hoje à noite, arte e espanhol. Olha, legal, então. Vai, te orienta e vai fazer tudo para tirar um 10, né? Como sempre, o programa está ótimo. Um beijo da Nair Lara. Um abraço, Nair. Vai te organizar e tirar 10. Queridos amigos, hoje minha filha passou no exame da ordem, aonde só passaram 14,85%. Oriunda do Enem ProUni, pela visão do Lula presidente. Tarso, ministro da Educação, hoje o nome da minha filha Inês, Oliveira Kepler, está lá. Passou no exame da ordem. Obrigada, Lula e Tarso. Ney Rosa Kepler. Ah, que bacana, hein, Ney? Olha, só 14,85% passaram. E ela passou, parabéns. Parabéns mesmo. Mas eu recebi uma carta, Bono, de um presidiário. Opa. Depois já me falaram a respeito da história dele e tal. Uma história bem complicada, assim. Olha, sou professor aposentado nas disciplinas oriundas da física, como eletrônica digital, telecomunicações, mecatrônica, ex-funcionário da Vare, que fazia manutenção das aeronaves. Trabalhei em duas das cinco maiores empresas do mundo, com tecnologia muito avançada. Me aposentei concluindo como especialista em engenharia de campo da General Electric. Sistemas Médicos São Paulo, que os mecanismos tecnológicos atuais não surgiram do homem, pois tive a oportunidade de explorar máquinas de ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear e de análise sanguínea a laser. Trinta anos de profissão e vinte nas salas de aula. Aos cinquenta e quatro anos, afirmo, Tivemos, sim, contato com outra forma inteligente e nos foi entregue o conhecimento. As provas estão aí. A Beatriz pode dizer ao doutor Ernesto Bono o seguinte, Telescópios eletrônicos observam vinte e quatro horas todo o cosmo e nunca em parte alguma do universo se viu luz laser. Num planetinha com estrela de trigésima grandeza, se produz luz laser e o buraco negro no acelerador de partículas. Isso é prova absoluta do contato com algo inimaginável. Gostaria que a Beatriz ou o próprio Bono divulgassem esse comentário absolutamente técnico, tão simples ideia, pode ser assimilada, até por leigos. Quero elogiar os três, além dos que auxiliam. E continua aqui. Olha, hoje ele está no presídio central, porque aconteceu um fato com ele, mas ele tem todo esse conhecimento aqui. E é bem fundamentado o que ele coloca ali. Aliás, é a minha postura também. Eu sei que atualmente os mais avançados meios de conhecimento da Terra, técnico, científico, recebem muitas informações de... Foram passados. Transferida tecnologia. E isso de alienígena, né? Como fazem essas permutas, essas trocas? Principalmente os grandes países que podem fazer isso, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, China. E esse progresso extraordinário que estamos vendo aí, que a gente acha que é humano que faz, em certos termos é, mas em outros termos é de outro, a sabedoria vem de outro nível. E Oxalá que venha para construir, e não para destruir, né? A Graça do Kamakua diz que ontem viu um vídeo que na Indonésia, uma câmera de um prédio fotografou uma luz que parece um anjo. É uma imagem impressionante. O senhor pensa sobre isso? Será um anjo mesmo, doutor? Um abraço pra Graça do Kamakua. Eu já vi essa imagem. Parece um anjo. Parece, de fato, tem o aspecto de anjo, mas... poderia ser uma nave alienígena, né? Que eu posso garantir que eu vi também. A cabeça, os ombros e as mãos, assim, como se estivessem rezando. Mas não dava a entender que fosse um ser vivo. Era uma sombra, uma forma. Uma luz. Uma luz, isto. O que eu vi seria, assim, uma espécie da calçada de uma rua, não é? A cama está permanentemente ali, as pessoas estão passando e tal, e de repente surge aquele... um clarão, que veio de cima, não em velocidade, e aí fica ali, assume uma forma, está na internet aí, dá pra ver, e de repente ela vai se esvaindo, assim, e desaparece. Mas é um... parece mesmo uma coisa angelical, assim, muito interessante. Pois é. Mas era uma espécie de passeio, assim, numa calçada. É, eu vi no ar, esse ser angelical flutuando, né? Luminoso, com forma humana, não chegava a ser bem humano. Dava a entender que fosse, talvez, um artefato, uma máquina, uma qualquer coisa assim, uma nave. Doutor Ernesto, eu li o livro, A História Que a História Não Contou, onde fala sobre os navios e aviões desaparecidos, as pedras das pirâmides. O que me deu muito o que pensar. Doutor Ernesto, eu tenho um sonho sempre. uma tia minha, com uma criança ao colo, que nos... que não identifico quem é ela, minha tia também. Sou idêntica a ela, tenho a maneira de ser, nos amamos demais, ela está com 84 anos e só quer me ver. O que acha disso? Um abraço. Não entendi bem a colocação. É, eu acho que é uma relação de afeto muito profunda e por isso ela sonha com a tia seguido, né? Bom, tá certo. Seguindo aqui, mais recados, Bia, mais participações aqui ainda no nosso telefone. A Ana pergunta para o doutor, se o senhor já assistiu o filme Apolo 18 e o que o senhor achou? Uma... Ai, ai, ai. Usa a palavra... Não achei bom. Achei uma... uma trapaça. Ou seja, aquele filme foi feito para dar a entender que o homem esteve na Lua, sim. E que, infelizmente, não voltou para lá porque na Lua se fizeram presentes formas de vida que assaltavam e destruíam os... os astronautas que por lá descessem. E o filme se propõe mostrar exatamente isso. Então, o homem não teria voltado para lá por causa do perigo que existiria na Lua. Mas, sucede, porém, que... a mim me parece... o filme me pareceu uma... um engodo, uma tapeação. Ou seja, não tinha nada a ver com a verdade. E outra história, não se sabe, mesmo, se o homem esteve ou não esteve na Lua. A Angélica do Saabarades, doutor Bono, fala sobre a nanobótica, como são feitos. Pois, já debulhei a internet e só aparece o bichinho pronto, para que serve, etc. Mas, como é feito na DIN? Estranho, né? Os nanorobôs. Nanorobôs. Depois a gente fala. Dez horas com trinta minutos agora. Dez e meia. Rádio Pampa. Rádio Pampa. Beatriz Fagundes. Agora, vinte e cinco minutos faltando para as onze horas da manhã, a temperatura está em vinte e seis graus e seis décimos. Aqui nos estúdios da Rádio Pampa, recebendo a visita do doutor Ernesto Bono, que você pode perguntar, fazer essa pergunta no 3233-8855, 3233-8899, e também 9841-5071. Aqui, a Renata, ela pergunta a um doutor, quem foram os monges trapistas? Doutor Bono, vejo luzinhas no céu e gostaria de saber como me comunicar, diz a Renata. Então, monges trapistas é uma ordem que existe até hoje, uma ordem da católica, né? São monges especiais, se não me engano, ficam isolados, não se comunicam com o mundo, mas é uma ordem clerical. O César, ele quer saber se os maçons não seriam ETs. Não, é longe, longe de serem ETs. Talvez um ou dois ou alguns dentre eles possam ser remotamente falando. A Thelma, diz, doutor Bono, como o senhor, como o senhor vê o nascimento de gêmeos? Tem alguma coisa especial nisso? O nascimento de gêmeos? Bom, a ciência explica, né? Que um óvulo é fecundado por dois espermatozoides, uma coisa assim. Ou às vezes são dois óvulos univitelinos, enfim, né? A Nene, diz, doutor Bono, os acidentes realmente são fatalidades ou já estão previstos? Ah, pois é, essa é uma questão muito intrigante, mas muitos dos acidentes não são fatalidades, são, para mim, a meu entender, são montagens. Daí porque eu escrevi dois livros a respeito, os manipuladores da falsa fatalidade e o desaparecimento de nossos filhos, onde eu falo de que muitos dos acidentes que envolveram os nossos filhos, os filhos de alguns, em verdade foram montagens. O Gilberto de Nova Ipanema pergunta ao doutor também, o comando Astar é do bem? E o que o senhor acha da evacuação e ascensão? E quem é Sananda? Pois é, Sananda é Jesus, né? Mas, não sei te dizer a respeito do Astar, prefiro não comentar. Eu te confesso, eu pessoalmente não simpatizo com o Astar Cheirão. A Tânia diz que o programa está maravilhoso, manda um grande beijo, bom dia, também a Sandra diz que está viciada no programa, adoro vocês. O Beto de São Leopoldo diz que leu o livro Zacarias e Tim, o que, Zatim, 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 o que chama atenção nas imagens dos livros não são os discos voadores e sim objetos que pareciam helicópteros como os que temos hoje em dia. Será que eles deram uma escapadinha? Bom dia, Beto de São Leopoldo. Essas imagens até aparecem nas ruínas do Antigo Egito. Num templo lá do Antigo Egito temos imagens de submarino, de helicóptero, de aviões, imagens gravadas na pedra, né? Agora, como fizeram isso e por que fizeram é que não se sabe. E, portanto, nas ruínas da Síria e Babilônia também devem existir isso aí. Aliás, o Zechariah 7 desenvolveu todos os seus livros baseado nos foguetões dos antigos povos de Ur-Caldeia. O Daniel pergunta se os ETs poderiam ter tecnologia para se tornarem criaturas divinas. A tecnologia não jamais geraria uma criatura divina. Se é divino e se aperfeiçoa isso ou se é um robô, uma simples máquina. e tem muito dos ETs que não são nada divino, são maquininhas, bandidaça. E, para a minha surpresa, eu fui descobrir que os famosos alfa-cinzento não são tão maus como dizem por aí. E, inclusive, não tem aquela famosa cara que nós estamos habituados a ver frequentemente, ou seja, aqueles olhos esbugalhados, aquela cara. Aquilo é uma máscara. Por trás daquela máscara existe um ser humano quase que perfeito. só que pequeno, um ser humano de um metro, um metro e dez. E é troco de que que eles iam se apresentar como uns monstros? Hã? E por que que eles se apresentam com aquela máscara? Não faço ideia. Porque dizem que tem que botar aquela máscara para enxergar bem, para poder enxergar, ou para poder se situacionar no nosso mundo que não é deles. Então, não seriam seres humanos? Seriam... Nós não somos humanos. São de outra... de outra dimensão. Dimensão não, são de outro planeta. Seguindo aqui, a Cleusa da Lomba do Pinheiro pergunta ao doutor Bono se o senhor já assistiu ao filme Arrebatamento e o que o senhor achou? Arrebatamento. Esse nome não me extrai, mas acho que assisti. Não me lembro dele, porém. São tantos os filmes que ultimamente estão... Está saindo assim uma grande quantidade, né? Uma enxurrada. Beatriz, quem foi arrebatado foi Elias em Um Carro de Fogo, diz o Carlos de Canoas. Elias. Isso, Elias, Enoque e Ezequiel. Não, Ezequiel não foi arrebatado, apenas assistiu a presença. É. Doutor Bono, seguindo essa linha de raciocínio de que seres extracitacionais aparecem em livros sagrados, pode-se afirmar que as pragas do Egito seriam uma espécie de invasão de alienígenas? Ricardo do Bonfim que agradece. Ai, meu Deus do céu, essas pragas do Egito não me descem pela garganta, sabes? Eu não acredito que Moisés, um ser tão excepcional, se metesse a rogar praga e fazer todo aquele estrago que está escrito no livro no livro do Antigo Testamento, se não me engano, é Gênesis, não, é o Éxodo, que essas coisas são descritas. É muita maldade da parte de um mestre tão fabuloso como Moisés. E, portanto, por ser tanta, por parecer uma maldade tão grande, pode ser uma história apenas forjada, montada para impressionar e dar a entender a superioridade do judeu sobre os egípcios. Seguindo aqui, o doutor, o senhor crê que espíritos e outros possam perturbar o sono de crianças pequenas provocando pesadelos? Camaradinha da Restiga, amo o senhor. Bom, é possível, né? É possível, se bem que a criança tem uma proteção própria muito grande. E quando a criança se apresenta muito assim, agitada, perturbada, é possível que algo mais a aflija, né? A atinja. Mas, acho que isso é excepcional. Não é bem assim. Trazer açucatas espaciais que orbitam ao redor da Terra não trará perigo à humanidade? Pergunta Eunice Lopes. Mas, por quê? Perigo estão elas flutuando lá e cair um dia em cima da nossa cabeça. Mas não podem trazer de repente algum tipo de bactéria? Ah, bom, bom. Isso sim. Isso sim. Mas, tudo é risco, né? Que tem mais dizendo então, doutor Bono, se nós aperfeiçoarmos, podemos chegar a ser como os filhos do céu? Obrigado, Nestor. Sim, que poderemos chegar. Exatamente a nossa finalidade, nós nascemos neste mundo mais de uma vez para nos aperfeiçoar e alcançar a condição de filhos do céu. Doutor Bono, como a ufologia vê as possíveis viagens no tempo? Pergunta o Carlos de Canoas. A ufologia, ela explica, explica, quer dizer, ela fica pasma com o fato. Mas, essa viagem no tempo são raras, os aliens não falam muito a respeito dela. E, no entanto, aqui na Terra existe o tal de projeto Mantouk, onde essas experiências, dizem, são efetuadas correntemente. E, inclusive, já muita gente morreu nessa experiência. Doutor Bono, há características que podem fazer uma pessoa crer na possibilidade de ser um extraterrestre e quais são? Silva. Ah, bom, crer, crer, é, a questão é sentir-se e, e principalmente, sentir-se extra e principalmente dar vazão a coisas excepcionais própria de extraterrestre, isto é, ultrapassar o limite humano sem enlouquecer, é claro, né? Aí, sim, poderá haver uma remota possibilidade de, de ter sido ou de ser um ETs. Doutor, tenho sempre a sensação de estar com alguém acompanhando, ser acompanhado por alguém, deve ser. É possível isso? Claro que sim. E qual é o problema? Desde que não te maltrate, vai em boa companhia. Seguindo aqui, que diz, e o texto que diz que o diabo persiste em transformar anjo de luz deve ser desconsiderado ou deixado de lado? Adre. Ah, deixa, deixa de lá o diabo, tá? É, os anjos de luz são o que são e podem ser, inclusive, ETs de alto gabarito ou o contrário. Essas imagens marianas e angelicais pelo mundo podem ser truque de programação de ETs presos aqui e os benevolentes guerreiam ou esse mundo é só dos malignos mesmo? Parece que o mal corre contra o tempo. Os benevolentes guerreiam contra os perversos e tentam impedir o pior, primeiro. Segundo, a história das 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 aparições marianas, principalmente, hoje, desculpe, os católicos, hoje se sabe que aquelas entidades que se fizeram presente, principalmente em Fátima, eram aliens disfarçados, enquanto que de Lourdes era bem mais humana a presença da Nossa Senhora. Algumas pessoas já me abordaram afirmando o contato comigo em lugares onde não estive, mas teimam que sim, Anelia. Ah, bom, minha amiga, você se desdobrou. Isso acontece, o ser humano tem a possibilidade de se desdobrar em uma, duas, três, quatro pessoas. Nós temos sete chakras e cada chacra que em nós tem uma individualidade própria. Agora, há de considerar também o seguinte, né, doutor Bono, comigo, isso também é muito comum acontecer, porque quando a gente tem um aspecto físico mais comum, que é o meu caso, sou um pelo duro, sabe, uma pessoa comum, cansam de dizer, ah, Beatriz, eu te vi lá na CIS Brasil, eu digo, não, mas eu estava em casa, ou então eu estava no centro, não, mas eu tenho certeza que era tu, entendeu? Que de passagem, assim, uma pessoa pode, de passagem, olhar e te confundir com outra. Claro que sim. nem sempre uma coisa extraordinária, principalmente quando nós somos pessoas que nos vestimos de uma maneira comum, andamos numa calçada, então as pessoas podem, comigo acontece muito seguido isso, e eu tenho rigorosa certeza que não é processo de bilocação. De bilocação, claro. Eu estou sempre naquele lugar que eu estou, não tenho desdobramentos, não tenho nada disso, pode ser que no caso dela até seja, mas eu digo assim, que também ela tem que avaliar, que pode ser que ela não tenha uma aparência assim, tipo Gisele Bitsch, então Marcante, ou tipo, pessoa comum, como a gente, então passa na rua e diz, ah, eu te vi. E na verdade não era tu, era outra pessoa parecida, né? É, isso mesmo. Eu tenho até uma pessoa que mora lá naquelas, perto lá da, como é, na área de, do, 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 Danilo Peçanha, que seguido, seguido as pessoas dizem que me viram lá, mas eu não, não vou na Danilo Peçanha, nunca. O Antônio Godói, ele diz, deve ter alguma morena alta, forte, grande, então a pessoa, acho que sou eu. O Antônio Godói, ele fala que uma missão de dezembro de 98, fotografou várias naves em volta da Terra, o senhor viu essa foto? Quem? A NASA? Ele não fala, ele diz, fotografia STS 88, não sei o que quer dizer. Não tem, sim, deve ser a coisa mais comum do mundo, isso aí, de fotografia de, de objetos voadores, tem quantidades. A Regina pergunta para o doutor, foi na Argentina a explosão de um gás que falam que poderia ter sido algo do espaço, que o senhor tenha a dizer sobre isso, um abraço, o programa é ótimo, Regina, foi na Argentina. Daquilo que caiu lá na Argentina, que explodiu, né? Olha, não se sabe exatamente que foi que aconteceu, talvez seja algo, algo extraterrestre, ou simplesmente um, um efeito, um fenômeno material de alguma coisa mais simples, que explodiu por lá. A Carmen da Tristeza diz que a marcha em Brasília deveria se chamar de Contra os Ladrões e não Contra a Corrupção. Bom dia. E a Marlene de Viamão pergunta para o doutor também. Bom dia. Quando apaga a luz do quarto, doutor, eu enxergo pontinhos vermelhos e quando tiro a roupa de lá, acendem luzes. Tem alguma explicação para isso? E quando apaga a luz, a gente enxerga pontinhos vermelhos. Vou repetir aqui porque ficou um pouco, um tanto quanto, né? É. Bom dia. Quando apago a luz do quarto, eu enxergo pontinhos vermelhos. Sim. E quando tiro uma roupa de lá, acendem luzes. Tem alguma explicação para isso? Bom, bom, estranho. Os pontinhos vermelhos poderiam ser explicados tranquilamente pela fisiologia ocular. É, tem que ver aqui no oftalmologista, né? Né. Agora, pode ser o sintoma de alguma coisa. Quando tira a roupa, apaga, acende a luz, né? Ah, isso sim. Isso é... Isso é poder gás, minha filha. O poder gás, tá louco. É. Ou algum ET nefasto, né? De bico. A Neide diz, bom dia, estou sempre na escuta. Doutor Bono, será que personagens da Bíblia e da história também podem ter sido ET's? Um grande abraço. E por que não? E por que não? É. É. A questão é, ou você aceita a explicação teológica, clássica ligada à Bíblia, não importa se judaica ou cristã, ou então você tenta enxergar as coisas de outro modo e transforma todos aqueles personagens super fantásticos citados na Bíblia em alien, né? como aqueles dois anjos que apareceram antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E tem mais a Janete diz, doutor Bono, temos que temer os ET's a todos? Isso me causaria medo e pânico? Não. Não causaria pânico na população? Não, não. Fico apreensiva. Janete, é um abraço. Não necessariamente. Não deve confiar absolutamente em todo, mas temê-lo também não. O Rogério, ele fala, doutor Bono, sobre a parte da Bíblia do Corinthians, que fala de um homem que foi arrebatado por um terceiro céu, para um terceiro céu. O que o senhor acha? O próprio Paulo, no caso, é que teve essa experiência. Ele foi arrebatado para o terceiro céu. Ele teve uma experiência transcendental, né? Ele confessa, coloca essa história, né? Nos coríntios. Ele teve uma visão de Jesus, inclusive, em suma, saiu do lado comum da vida, do terra a terra, e subiu para planos transcendentais. Por que tem que ser subiu, Bono? Hã? Subiu, não. Em verdade, se transferiu. Que a gente tem essa maneira de subir. Em termos de anjo e coisas assim, sempre dá a entender que sobe ou desce. O Espírito Santo desce. Não desce coisa nenhuma. O Espírito Santo já está, potencialmente, no nosso íntimo. Ele aparece. E ele aflora, aflora, desperta, se sacode, né? E, portanto, a gente não sobe, apenas se transfere. Oi, Bia e Pedro, sou pedagoga, amiga pessoal do Cacaio. Adoro vocês e ele me indicou o seu programa, Bia. Olha que bárbaro. O Cacaio é muito louco, generoso, alegre, extremamente carinhoso. Ninguém fica sem rir perto dele. Ele é pós-graduado em falar bobagens, mas eu adoro ele. Beijos, estou viciado em vocês. Beijos pro Cacaio e obrigado por ser meu amigo. Sandra de Campo Bom. Que legal. Que bárbaro. Obrigado ao Cacaio e obrigado pela Sandra pela manifestação aqui via Torpedo. Aliás, Pedro, olha o que eu estou lendo aqui. Torta de batata e linguiça, ensopada de frango, bolo de fubá com goiabada, empadinha de frango. Ai, meu Deus, que fome, né? Nós já temos aí 10 para as 11. Aqui tem mais recados, Bia. Bom dia a todos. Pede pro professor Bono falar sobre a cruz curvada e desamar-se do centro. Cruz curvada. Deve ser a cruz de Ansata. Aquela cruz dos rosa cruzes lá do Egito. É a única cruz curvada que eu me lembro. Ah, bom. Aqui tem mais. A não ser que seja a suástica, que é outra cruz curvada também. Vai ser outra história. Deve ser a cruz do antigo Egito. É, a cruz de Ansata. O símbolo perfeito do ser humano, né? Aquilo, aquilo sim, que é um símbolo perfeito. Os egípcios fizeram a famosa cruz do ser que encarna. Oito minutos para as 11 horas. Aqui, Bia, tem mais recados dizendo olá, pessoal. Não, para as 11 horas. Eu falei oito horas. Vá. Oito minutos para as 11 horas. Estamos na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. O lixo espacial deve ser limpo por quem sujou. Só o que falta, eu e o Balde temos que mexer em nossas aplicações financeiras para buscar aquelas imundícias lá. Norberto. É, mas pode, começa a te organizar. O Alex Silva diz o programa está ótimo e fala que a Bíblia diz que os anjos queriam era pregar o Evangelho, mas não foi permitido, por isso era uma missão para os homens que são rebeldes. É que os anjos aparecem no Velho Testamento quando o Evangelho sequer tinha sido escrito. Pois é, os anjos já existiam no Antigo Testamento, de fato, né? Então, agora os anjos pregaram o Evangelho, essa é novidade. De qualquer maneira, eles dizem que Jesus teria dito para os seus discípulos, ide e pregai por todas as partes os meus ensinos. Pois é. O que tem mais, então? Bom dia, amigos. Trabalho com informática, estudo e cada vez mais vejo quanto a matemática, física e a química e principalmente a matemática. É sublime. Lindo. Libertamente, os meus amigos e meus amigos, o saber não é sinônimo de loucura, como alguns dizem. E creio que nós, humanos, não somos tão frágeis assim, tão tolos. Somos uma forma divina e quase perfeita. Só não o somos, pois essa é a graça, a riqueza, diz aqui, de nossa existência. Mas acredito só isso, mas sou livre nisso. Renato, aqui de Porto Alegre. A Ju do Leopoldina diz bom dia, Bia e companhia. O programa com o Dr. Bono fica ainda mais maravilhoso. Dr. Bono, o senhor já ouviu falar sobre o espírito de Shekinah, Saint-Germain, Sr. Metraton? Já ouviu falar neles? Adoro ouvi-los. Um beijo da Ju. Esses são os famosos mestres ascensionados, é? É. Da Fraternidade Branca. Pois é. É uma coisa boa, né? E são muito bem quisto por muitos leitores, graças aos livros publicados pela FEL, que fala muito deles. É, entre eles tem o mais famoso, é o Saint-Germain. Eu tenho lá as minhas restrições, mas nada contra, nada contra. Seguindo aqui com mais recados, bom dia Pedro, gostaria de saber sobre o Dr. Bono. Ele permite que eu grave as suas entrevistas, coloque na minha conta do For Shared, que é um programa para compartilhar áudio, né? Para que as pessoas possam ouvir as informações instigantes que o Dr. Bono professa em suas excelentes entrevistas no programa Beatriz Fagundes na Rádio Qual. Mas tranquilo, pode fazer isso. Então está autorizado e manda o link para a gente que a gente ajuda a divulgar aqui. Isto. Seguindo, a Neide diz, quando falei dos personagens da Bíblia, lembrei que alguns duraram 400 anos, por isso a minha dúvida, quem viveria esse tempo todo? Por isso pergunto se eles não seriam ETs. Mas vivem muito mais do que isso. 400 anos é pouca coisa. Como é o Melquisedeque viveu? Melquisedeque, mais de mil anos. Mais de mil anos. Mais de mil anos. E os habitantes, opa, vem uma heresia, os habitantes da Terra Oca vivem mais de mil anos. E são seres humanos ultra aperfeiçoados, né? Essa vida limitada ocorre somente com os homens da superfície, os animais e as plantas, né? Tem mais, o Durval diz um beijo para a Bia, um abraço para o Pedro e as pessoas que têm o dom da psicografia não seriam ETs, doutor? Não. O dom da psicografia não teria nada a ver com o ET, mas os ETs podem utilizar a psicografia. Isto sim. Ou seja, um médium, de repente, está escrevendo uma mensagem do ET e um ET que está mexendo com a mão dele para que escreva. Isso tem acontecido muito. Isso não é chamado mediunidade, é chamado canalização agora, né? Pergunta para o Dr. Bono. Se ele já ouviu falar do caso em Alegrete que um produtor rural e seu filho viram um terneiro subir ao céu na hora em que ordenhavam suas vacas. Está na internet e foi subdistrito da Palma. Exato. Essas imagens são as mais comuns que acontecem. Na internet se vê muitos filmes projetados pelo YouTube onde terneiros vacas são simplesmente arrebatados por discos voadores que estão passando. E olha, são imagens perfeitas. e não somente são arrebatados são levados para dentro da nave como algum desses pobres animais são erguidos e acabam não sei por que cargas d'água não terminam dentro da nave e terminam pousados em cima de um poste de alta voltagem e ficam lá são eletrocutados pelos fios elétricos, né? E ficam lá mortos e pendurados para mostrar como este fenômeno acontece e acontece muito seguidamente. Tem um fenômeno que já foi registrado muitas vezes que eu acho interessantíssimo três minutos para as onze em Rádio Pampa é aquele fenômeno de repente do nada cair por exemplo uma chuva de peixes Ah, isso sim isso sim Que é bem assim absolutamente curioso, né? Sim, sim Isso é como... Olha, pessoal Pessoal, se você quiser conhecer mais o trabalho do doutor Ernesto Bono nós temos vários livros muitos livros à disposição e alguns vocês conseguem pelo 32 33 85 não 33 95 15 57 33 95 15 57 Eu sugiro aqui A Grande Conspiração Universal e O Apocalipse Desmascarado tá certo? Esses dois assim que tem que ser lido um depois do outro primeiro A Conspiração depois O Apocalipse Desmascarado 33 95 15 57 Tem ainda uma abordagem excepcional sobre Cristo esse desconhecido também é um livro de 1982 é o 33 95 15 57 e ainda AIDS Uma História Mal Contada Quem Perde e Quem Ganha então você pode ligar pra 33 95 15 57 e uma outra enorme quantidade de livros que você pode disponibilizar através do Clube de Autores da Internet então é clubedeautores.com.br e você pede na busca Ernesto Bono Bono bem simples B-O-N-O tá certo? então no Clube de Autores meus amigos existem 13 volume disponíveis a 6 reais e 3 centavos claro que não é o livro é o arquivo do livro que a em PDF o Clube de Autores vai fornecer mas vale a pena a leitura desses 13 livros é fantástica meus amigos é fantástica então pra adquirir a grande conspiração universal Crista esse desconhecido apocalipse desmascarado e AIDS uma história mal contada você pode ligar pra 33 95 15 57 Dr. Bono foi um prazer até a próxima semana igualmente amigos boa viagem boa viagem boa viagem